Olá, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, concedeu prisão domiciliar a acusado de tráfico de drogas que está em tratamento contra um câncer. O entendimento vai de acordo com uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça que prevê a flexibilização de prisões devido ao risco de contágio do novo coronavírus dentro dos presídios. Para o ministro, a mudança de regime é uma medida preventiva, uma vez que, por causa do câncer, o risco do acusado desenvolver uma forma mais grave da covid-19 é maior. E ainda falando sobre o novo coronavírus, o Tribunal de Justiça do Maranhão determinou à Prefeitura de São Luís uma série de medidas para auxiliar as empresas de transporte público do município, que tiveram uma baixa considerável de passageiros durante a pandemia, dentre elas o repasse diário de R$ 277 mil. Mas o ministro, João Otávio de Noronha, suspendeu essa decisão por considerar que eliminar do Tribunal Maranhense causou lesão à ordem pública. Em outra decisão, dessa vez da terceira turma, os ministros condenaram um plano de saúde a pagar procedimento de congelamento dos óvulos de uma paciente até o fim da quimioterapia. Para o colegiado, a criopreservação dos óvulos, nesse caso, é parte do tratamento, pois tem como objetivo preservar a capacidade reprodutiva da paciente, uma vez que a quimioterapia pode causar infertilidade. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!